Um único verbo capaz de criar, capaz de destruir, capaz de fazer um homem membro da família de Deus. Queridos amigos, salve Maria! O Evangelho de hoje é conhecido. Jesus diz aqui, enquanto ele falava às multidões, o texto continua. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse, na multidão, olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus responde com uma pergunta. Que diz ele? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para o discípulo, Jesus diz, és minha mãe e meus irmãos. Pois, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aquele que faz a vontade. Faça-se. Este é o verbo. Com este verbo, Deus criou todas as coisas. Faça-se. Com este verbo, Maria acolheu o verbo de Deus em seu seio, o Filho de Deus e se tornou Mãe de Deus. A nova Eva. Faça-se. Com este mesmo verbo, Nossa Senhora fez preceder o milagre de Caná da Galileia. Façam tudo aquilo que Ele vos disser. Faça-se. Com este mesmo verbo, Jesus, no Horto das Oliveiras, teve forças para enfrentar a cruz. E é com este mesmo verbo que nós nos tornamos irmãos, irmãs, Mãe de Deus Nosso Senhor. Maria, antes de gerar o Filho de Deus, ela foi Mãe, porque aprendeu a dizer este verbo com os lábios, mas sobretudo com o coração. E nós, estamos prontos a dizer este verbo? Faça-se. Faça-se a vontade de Deus em tudo. E seremos capazes de criar coisas maravilhosas. E se dissermos, faça-se ao mundo, faça-se à nossa vontade, faça-se aos nossos caprichos, nós teremos dado início à destruição de nossas vidas. Uma única palavra, pronunciada com os lábios, mas que nasce do coração, é capaz de criar ou de destruir. Faça agora, faça a sua escolha. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares.